A Corregedoria da Polícia Militar e a Polícia Civil Paulista vão investigar a conduta de um policial militar que atirou e matou um guarda municipal em Osasco, na Grande São Paulo. O agente foi atingido no peito, em frente a uma boate, onde fazia bico como segurança. As imagens mostram quando o guarda municipal segue um casal que havia sido expulso da balada. O rapaz discute e o GCM atira contra ele. Não dá pra ver o que acontece depois, mas em 10 segundos a Polícia Militar aparece. O guarda levanta os braços e mesmo assim é baleado no peito. Ele cai com as mãos para cima em sinal de rendição e os 5 PMs se aproximam. Maurício Amorim Vidal, de 43 anos, morreu no hospital. Ele trabalhava como guarda civil municipal em Osasco e fazia bico de segurança nesta casa noturna para completar a renda. Paulo e Marcelo, irmãos de Maurício, também são profissionais da segurança pública e estão revoltados. Eu tenho certeza que ele ergue a mão e ele está se identificando, mas mal ele ergue a mão e se fala alguma coisa ele já toma um tiro. Então, na minha parte de ver, houve um despreparo sim das equipes que poderiam ter dialogado e ter dado um outro destino para essa ocorrência. No boletim eles colocaram uma outra coisa, que foi resistência, mas foi tudo mentira pelas imagens. Executaram o meu irmão e isso aí é inaceitável. Na delegacia, os PMs contaram que desceram das viaturas após ouvir o tiro. Em seguida, buscaram proteção e iniciaram um procedimento de verbalização para convencer Maurício a largar a arma. Ainda, segundo a versão dos policiais, não foram atendidos e o GCM, sem se identificar, se virou armado na direção deles. Nas imagens, é possível ver que passaram-se apenas cinco segundos entre o momento em que o guarda levanta as mãos e o disparo é feito pela PM. O delegado responsável pelo registro do caso entendeu que os policiais militares agiram em legítima defesa. A morte de Maurício vai ser investigada pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM. Dez cápsulas de calibre .40 foram encontradas no local e serão encaminhadas para a perícia, onde vai ser possível saber de quais pistolas saíram, já que o GCM também atirou. O casal, que foi expulso da casa noturna, não foi atingido pelo disparo do guarda. Eles também prestaram depoimento à polícia. Maurício atuava havia cinco anos na Guarda Civil Municipal. Ele deixa esposa e dois filhos. Destruiu a nossa família. O orgulho que eu tenho em fazer parte da instituição da Polícia Militar é enorme, mas essa ocorrência de hoje, ela me deixa destruído e sem forças para saber qual a decisão que eu vou tomar. Não sei se eu vou conseguir viver com isso, mas eu peço para Deus que ele faça justiça. Bom, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso será investigado pelo setor de homicídios e proteção à pessoa. Em nota, a Prefeitura de Osasco informou que a Guarda Civil Municipal vai acompanhar os trabalhos. Então, vamos lá.